Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a esse centro de trocas de aldeões aqui maravilhoso que vai te ajudar a ter todos os aldeões que você sempre quis com aquele desconto especial ligado com aquela farm que te faz produzir vários aldeões. E hoje eu tô aqui pra me ajudar com o meu amigo KB, que se escondeu, cadê? Olha lá, olha lá. Ué, KB, você virou zumbi aldeão aí, cara? Eu tô vendo esse romance de perto aqui, ó. Porque um se chama o deal e o outro é o crazy. E continuamos aqui o vídeo de hoje. Eu vou explicar pra vocês como que funciona essa belezinha aqui e vou fazer com vocês passo a passo o tutorial disso aqui junto com o meu querido amigo KB. Aqui embaixo nós temos o vagabundo. E sim, pela primeira vez, KB, a gente conseguiu encontrar alguma utilidade pra esse village vagabundo verde que ninguém gosta. Você acredita, cara? Nossa, se você falou que vai usar o vagabundo, eu já tava saindo correndo. E esse aldeão aqui, o vagabundo, que é o centro da nossa vila. E aí, ó, você sabe que mexer com aldeão no bedrock é bem complicado, né? Então, lógico que você não pode colocar nenhuma cama a 96 blocos de distância disso aqui no mínimo. E também nenhuma outra profissão, porque os aldeões que ficam aqui embaixo podem pegar. Aqui em cima nós temos o aldeão zumbi e o zumbi. O Quase, no caso, que é o nosso poderoso zumbi aqui, ele é responsável por transformar aquele bichinho ali, o Jill, em zumbi toda vez que a gente transforma ele em aldeão. Eu não sei se você sabe, mas pra você transformar um aldeão zumbi em aldeão normal, é só jogar com uma poção de fraqueza e dar a maçã dourada para ele. E por que a gente faz isso? Porque sempre que a gente transforma ele, automaticamente esses aldeões que estão aqui, ó, esse é um aldeão novo, o açougueiro, mas automaticamente os outros aldeões já ganham desconto. Ou seja, você não precisa caber de passar todos os aldeões pelo transformador de aldeões. Inclusive, como os villages são tão bugados, é recomendado até tirar o computador do quarto, né, porque vai querer ver sua cama. Boa, essa aí foi boa. E é o seguinte, cara, toda vez que você precisa de um aldeão, essa belezinha aqui, ó, esse sisteminha de redstone bem simples, está ligado lá em cima a uma farm de aldeão, que daqui a pouco a gente vai lá. Mas, KB, faça as honras de apertar esse botãozinho aqui, esse botão preto aí. Isso, maravilha. Apertou o botão preto, vai cair um aldeão lá de cima e vai ser jogado para o local aqui onde nós temos a câmera secreta disponível. Esse aldeão vai cair sem profissão, então a gente vem aqui e pode colocar a profissão que a gente quiser. Vou colocar aqui barril, o pescador e no... Ué. O que foi isso aqui? Ah, tinha um erro aqui, ó. Achei o erro. Aquela vaga não estava liberada para o momento para trabalho. Não estava. Vamos colocar esse barril aqui. Ó, ele vai pegar a profissão, a gente pode retirar esse carrinho. Pode ficar tranquilo que ele não vai fugir daqui. E olha só que já pegou a profissão e já ganhou desconto também porque aquele aldeão acabou de virar aldeão e já acabou de ser morto novamente. Aqui tinha um pequeno erro que foi corrigido. E agora esse aldeão aqui também você pode aí transformar ele novamente. Bom, é o seguinte. É, é... Acabou de jogar outro aqui. Mas ocorreu, mas ocorreu, ele está contratado. É, ele está contratado, acabou de chegar no local corretamente. E agora, Cabe, eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse sistema. É um sistema muito simples ali, que aquele aldeão, ele pisa em cima dessa placa de pressão, ativa esse sistema de redstone que está aqui atrás e que, ó, muda a direção desses trilhos. E assim, o próximo aldeão que vier vai passar reto até encontrar um trilho que esteja completamente assim, ó, virado. Então, espaço vago. Isso é mágica da redstone. É, magstone. Odeu. Inclusive, você pode explicar o porquê que eles não conseguem sair, né? Porque nós não ocupamos dois blocos, mas os village ocupam. Por isso que nós conseguimos passar embaixo e eles não. E eles não, exatamente. E outra coisa também que é muito importante aqui é o seguinte. A gente já fez um sistema aqui de carrinho de minas aqui, que a gente pode jogar os carrinhos. Então, você pega o carrinho, joga o carrinho, que vai subir aqui, ó, por esse sistema, por esse grande elevador de água que está ligado ali com a nossa farm de aldeões. Esse aqui é um sistema bem simples, KB. Inclusive, já tem tutorial dessa farm aqui no canal. Eu não vou ensinar a fazer essa farm aqui hoje, mas vou ensinar a fazer todo esse sistema aqui. KB, eu vou pedir uma ajuda sua. Vai lá embaixo e aperta aquele botão ali que eu vou ensinar pra galera uma coisa muito importante agora. Ali, ó, a gente tem um sisteminha, vocês viram ali, a gente tem um sisteminha de água que empurra o aldeão pra essa diagonal aqui. E quando um carrinho é gerado através daquele ejetor aqui, ó, esse ejetor aqui de baixo, já pega automaticamente o aldeão e leva ele lá pra baixo. No caso, a gente só tem um probleminha, que como essa farm aqui é ligada, como esse sistema aqui é ligada a uma farm de aldeão e acabou de cair um carrinho vazio lá também. É possível gerar esse villager verde, que quando cai lá embaixo, a gente tem que matar ele, tá? Aí, KB, eu acho que ele é o próximo. Vai, aperta aí. Pronto, olha ele aí. E aí, quando cair o villager verde, a gente tem que fazer o quê? Passa a faca. Passa a faca. Vai lá, KB, faça as honras. Deixa eu afiar a faca aqui. Oi. Dropou a cabeça, dropou a cabeça. Olha. Vou deixar de exemplo aqui, ó. Vou deixar de exemplo ali. Olha lá, a cabeça lá. Uma coisa que eu esqueci de falar é que esse sistema aqui, ele é totalmente expansível. Você pode fazer aqui em volta, você pode colocar quantos aldeões você quiser. Isso é muito legal. Olha, olha. Um aldeão especial aqui, ó. Olha só. Esse aldeão aqui é bom, ó. Olha só esse aldeão. Vamos ver o que a gente consegue aqui? Vamos jogar uma esmeralda aqui? Vamos ver. Olha, olha que isso. Um novo aldeão aqui, ó. Ele dropa espada de netherite. Vamos ver se ele tem outra troca. Não, essa troca aí foi meio ruim. Vamos ver, vamos ver se ele tem outra troca. Vídeo tingido de laranja, cara. O item mais importante dos nossos tutoriais. Bom, então vamos começar a fazer aqui o nosso centro de trocas. E lembrando que precisa ser no mínimo a 96 blocos de distância de qualquer construção que tenha aldeões, que tenha cama, que tenha bloco de profissão. Beleza? Bom, então antes da gente colocar os aldeões, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó. A gente vai fazer uma pequena cabaninha onde vai ser o centro da nossa vila. Então você vai fazer esse desenho aqui. E aqui em volta, ó, você pode subir o vidro ou você pode fechar com o que você quiser. Eu prefiro o vidro porque dá pra ver o que tem lá dentro. E aqui você vai colocar uma cama, uma tocha e agora é que entra a moral da história. O Aldeão Verde nunca teve nenhuma funcionalidade no planeta, cabaninha. Mas hoje nós vamos dar uma funcionalidade pra ele. Então peraí, vamos ver se a gente consegue um aqui. Mais uma dúvida. Tem que ser o Aldeão Verde? Não tem que ser ele, assim, o bom, na verdade, de ser ele, é que ele não pega profissão, né? Então o Aldeão Verde não vai entrar em conflito com os outros aldeões que vão cair. Ou seja, eu indico muito que seja ele e acho que é a melhor forma de você utilizar ele. Porque ele vai ficar aí, ó, dormindo o dia inteiro, vai contar como vila, e não vai entrar em conflito com os outros aldeões que caírem depois do nosso centro de troca. Agora, nós vamos fazer aqui a parte de cima, que vai ser aonde que os aldeões... O Aldeão Zumbi e o Zumbi vai ficar. E é bem simples o sistema, ó. Você vai fechar aqui em volta, assim. Vai deixar esse 2x2, assim, ok? Agora você pode fechar aqui também, pra ele não fugir, ó. Beleza. E aqui você vai só contar um, dois. No terceiro, você vai colocar mais dois pedregulhos ali, pra não correr o risco de tacar fogo neles. Aqui dentro, você vai colocar um Zumbi e um Aldeão normal. Dá uma licença aqui. Pronto. Ele vai matar esse Aldeão, não tem problema nenhum, ok? Dele matar. Podemos fechar aqui já. E maravilha, essa parte aqui já está pronta. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Desse Zumbi aqui, você vai contar 16 blocos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, até aqui. E agora, você vai fazer o seguinte, ó. Do centro, aí você, como aqui é par, você vai pegar desse centro aqui e desse centro aqui. Você vai contar desse bloco aqui, que eu acabei de quebrar, mais quinze blocos. Contando com ele, dezesseis. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E agora, você vai fazer a mesma coisa para o outro lado, ó. Contando a parte desse bloco aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Beleza. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai... Eu vou mudar de cor aqui, você pode fazer com o mesmo material que você estiver utilizando aí no seu mundo, não tem nenhum problema, ok? Eu vou colocar aqui a tora de madeira e vou fazer uma outra camada aqui fora, assim, ó, até esse lado aqui. E depois, eu vou fazer uma outra camada, vou pegar a pedra lisa aqui, aqui fora, só para ficar mais fácil de orientar e de ensinar vocês, ok? E aí, quando chegar desse lado aqui, a gente pode fazer assim. Desculpa, caber. Agora, maravilha, agora a gente já está pronto aí para começar a fazer os nossos lugares onde os aldeões vão ficar. Para fazer isso, você vai começar a partir desse bloco aqui, ó. Você vai colocar um bloco aqui, outro bloco aqui e outro assim, ok? Então, você pode fazer esse mesmo padrão até chegar lá no final. E aí, ó, cada lugarzinho desse aqui vai ser uma cabaninha de aldeão, ok? E aí, você pode subir aqui, ó, três blocos ao todo, ó, assim. E aqui na frente, você vai puxar assim para fora até o final. Agora, nós vamos fazer aqui, caber, a parte de redstone. Então, vamos limpar um pouquinho disso aqui, vamos pegar os trilhos. Aqui, o trilho normal e o trilho elétrico. E vamos pegar também, ó, a placa de pressão junto com o alçapão. Agora, a gente vai fazer a parte de redstone. Mas antes disso, caber, eu vou te pedir a ajuda de colocar o alçapão aqui em cima, assim, ó. E aqui embaixo também, ok? Esse alçapão aqui de baixo é para evitar, na verdade, não é nem evitar, né? Ele fecha o aldeão assim que ele chega. Porque quando ele ativar a placa de pressão, que a gente também vai colocar aqui dentro, além de mudar o trilho lá de cima, vai fechar esse alçapão aqui. Então, pode colocar aqui, ó, a placa aqui dentro. E no lado de fora, você vai colocar aí os alçapões em cima e embaixo. Aqui embaixo, você vai fazer o seguinte, ó. Exatamente embaixo daquela placa de pressão ali, você vai colocar um bloco, vai contar um para fora e vai puxar um assim, ok? Aqui atrás, você vai puxar mais um. E aqui atrás, você vai colocar outro bloco. Vai ficar esse desenho aqui. Para você replicar, é muito fácil. Você vai pular um bloco e vai fazer o mesmo desenho que a gente fez ali, ó. Assim. E aí, você pode fazer isso até a sua última câmera, digamos assim, de aldeão. Inclusive, se não tiver o alçapão de baixo, a hora que o carrinho chegar, o carrinho vaza. Porque o village está sentado, daí ele passa pela altura de dois. Boa, exatamente. Muito bem lembrado, KB. Enquanto o KB acaba de fazer a parte de baixo ali, a gente já vai adiantando o tutorial aqui. Nessa parte aqui, ó. Nesse último andar, a gente vai puxar um, dois, três, assim. E agora, a gente vai completar, opa, todos esses lugares aqui de cima. Porque os trilhos vão passar aqui, ok? Então, a gente pode completar até chegar aqui no final. Vamos pegar aqui o nosso bloco de construção principal. E na frente, ó. Exatamente na frente desse tronco aqui, a gente vai colocar um tronco pra cima. Pra que que serve esse tronco aqui pra cima? Quando o aldeão chegar de carrinho, ele vai bater nesse tronco e vai cair aqui no buraco onde ele vai ficar. Agora, a gente vai colocar aqui os trilhos elétricos nesse lado de cá aqui. Vamos colocar aqui embaixo desse trilho elétrico de cá. Vamos ativar ele. Belezinho? Pode colocar aqui porque a gente vai necessitar de usar esse espaço aqui daqui a pouco. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um trilho normal aqui. Um trilho normal aqui. Vai pular um trilho elétrico. Um trilho normal. Um trilho elétrico. Um trilho normal. E um trilho elétrico. Até chegar lá na frente, ok? Sempre com a curvinha. Então, trilho normal. Trilho elétrico. Beleza? Aqui embaixo você vai fazer o seguinte, ó. Todos esses lugares aqui você pode colocar redstone. E aqui em cima desse bloco aqui e desse bloco aqui você vai colocar tocha de redstone, ó. Vai desativar ali a de cima e o nosso sistema de colocar os aldeões já está finalizado. Agora, uma coisa importante, KB, que é muito importante na verdade, é lembrar de colocar algumas tochas aqui em cima pra não spawnar nenhum mob e sem querer matar os seus aldeões. Inclusive, se você quiser aprender um pouco mais sobre como iluminar suas farms e a sua casa, vai aparecer aqui um vídeo agora que eu falo sobre isso. Agora, a gente vai fazer aquela parte lá de cima. Aquela parte lá, ó. Pra poder trazer os aldeões. Lembrando que se você quiser, você pode também trazer eles do Nether, ok? É até mais seguro. E também vamos fazer aquele elevador de água daqui a pouco. Vamos lá. A primeira coisa agora é aqui, ó. Embaixo nós vamos colocar vidro. Aqui, aqui, aqui e aqui também, ó. E agora, a partir daqui, a gente pode subir essa altura aqui, ok? Bom, nesse bloco aqui, ó. Vamos contar um, dois, três, quatro. No quarto bloco, você vai colocar um botão. E acima dele, você vai colocar aqui um balde de água, ok? Isso aí é pra amortecer a queda, porque a gente vai ter que subir 80 blocos a partir dessa camada aqui, ó. Então, aqui, ó. Vou até colocar o bloco aqui pra ficar melhor da gente pegar. Estamos na camada oito. Temos que subir até a camada oitenta e oito. Então, pode subir aqui um grande cano. E aqui em cima, você vai fazer o seguinte, ó. Desse lado de cá, você vai colocar um ejetor mirado para cima, ok? Do lado de dentro. Um trilho elétrico e outro trilho elétrico. Aqui na frente, você vai colocar um bloco de redstone pra ativar esse trilho elétrico. Então, você pode aqui passar vidro. Maravilha! E aqui embaixo, ó. Vamos pegar aqui o funil. Vamos conectar aqui, ó. Aquele ejetor ali. E desse lado aqui, você vai colocar um funil e dois baús, ok? Esse baú aqui é pra você colocar os seus carrinhos. Na frente desse baú, pode colocar um outro funil assim. E depois aqui, ó. Desse lado de cá, nós iremos fazer um outro elevador de água. Pra poder trazer, ó. Aqui, ó. Vai ser esse formato assim. Que vai trazer os nossos carrinhos lá de baixo. Desse lado de cá, nós vamos fazer uma coisinha diferente. Vou até fechar aqui. E é o seguinte, ó. A gente vai puxar um bloco para o lado assim. Tem que ser nessa diagonal aqui, ok? Vamos contar um, dois, três. Um, dois, três. E agora, a gente vai subir aqui no entorno dessa pequena plataforma que a gente fez com vidro, ó. Maravilha! A gente pode colocar mais um bloco aqui em cima. Beleza! E aqui, a gente vai fazer um separador de aldeões pequenos com os adultos. É bem fácil, mas tem que prestar atenção pra não ter que refazer o sistema de novo. Agora, aqui, você vai colocar o alçapão nessa altura aqui. Nesse lado, apenas nesse lado, você pode pegar um... Qualquer tipo de bloco tem que ser maciço. Aqui, ó. E fechar. E o resto, pode usar vidro, o bloco que você quiser aí, ok? Eu vou continuar usando o vidro aqui. Vamos fechar aqui desse lado. E aqui, o aldeãozinho vai entrar aqui de baixo. Então, a gente pode fazer um caminhozinho aqui. E aqui em cima, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar o botão. Aqui, não vai dar pra colocar nenhum botão. Beleza! Vamos pegar aqui o balde de água. E vamos colocar nesse lado de cá. Ele vai empurrar, ó. Todos os aldeões para essa beiradinha aqui. E aqui, ó. Só uma coisa que eu esqueci, gente. É que nesse bloco aqui tem que ser um bloco maciço também. Porque senão eles vão cair lá embaixo. Aqui embaixo, você tem que colocar três botões, ó. Assim, ok? E aqui em cima... Opa, peraí. Nossa senhora. Vamos fechar esse trem certinho aqui. Olha a água caindo. Olha o torpedo de água. E aqui em cima, a gente vai colocar, ó. Mirado nesses alçapões aqui, balde de água. Então, você pode colocar um aqui. Peraí, você tem que apertar o shift, né? Agora que tá cheio de aldeão aqui, fica mais difícil. Mas é um nesse alçapão, nesse alçapão e nesse alçapão aqui. E vai dar tudo certo. Assim que ele crescer, ele vai ser jogado aqui pra cima. E aí, assim que a gente apertar o botão lá embaixo, já vai pegar o aldeão. Assim que ele crescer, ele automaticamente vai vir pra parte de cima, né? Do alçapão e vai ser empurrado aqui para cima, ok? Caso você queira uma dupla proteção aqui, eu recomendo. Faz exatamente assim, pra ele não crescer aqui nessa beirada e cair lá embaixo, igual eu já vi acontecer. E agora, o que a gente tem que fazer é o duplicador de aldeão, ok? Não vou fazer nesse vídeo como eu tinha falado pra vocês, mas é o seguinte, já tem um vídeo aqui no canal. E se vocês quiserem, vocês também podem tirar o aldeão lá do nether, ok? E trazer pra cá. Maravilha, já fizemos aqui uma pequena farm. E aqui, ó, os nossos aldeões, depois que eles crescem, esse é o separador de crianças com adultos, ó. As crianças ficam aqui embaixo. Quando ela cresce, a água joga ela pra cima, ela vai ficar aqui, quicando, ok? Aqui em cima a gente pode fechar eles aqui, pra não correr risco de cair raios, esse tipo de coisa, e transformar eles em bruxa. E continuando a nossa história, aqui já está finalizado, ó. Só a gente fechar aqui. Beleza, e agora, cabelo, a gente vai fazer aquele sistema que vai ativar aqui, ó, esse ejetor toda vez que a gente precisar de um aldeão lá embaixo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um botão aqui, uma pedra lisa atrás desse botão, uma redstone, um repetidor, uma pedra lisa na frente desse repetidor. Agora a gente vai ter que ir pra aquele lado de lá, nós vamos colocar aqui, ó, outra pedra lisa, outro repetidor e outra pedra na frente dessa pedra lisa. Exatamente assim, ok? Agora, desse lado de cá, a gente vai colocar uma pedra lisa com a redstone em cima. Lembrando que pedra lisa pode ser qualquer bloco de construção que vocês estiverem utilizando, ok? Bom, desse lado aqui, ó, só enquanto a gente faz, ao invés de colocar um botão, você pode colocar uma alavanca só pra facilitar a sua jornada até lá em cima, ok? Então, vou colocar uma alavanca aqui, já vou deixar ela, opa, ativada. Beleza. E aí, ó, já vai ativar a redstone aqui. Beleza. Aqui desse lado você vai colocar um bloco de apoio e um pistão, ele vai ativar, pode tirar aquele bloco de apoio. E agora, é bem simples, você só tem que tomar cuidado com a quantidade de slimes que você coloca. Lembrando que você pode fazer isso aqui também com a tocha de redstone, caso você não tenha slime no seu mundo, ok? Então aqui vamos colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e um bloco de slime. E agora, ao invés de a gente continuar aqui para cima, assim, nós vamos colocar aqui na lateral, do lado desse bloco aqui de redstone, ó. É só usar aquela linha ali como base. Aqui a gente vai colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, mais um bloco de redstone e aqui mais um pistão e mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, mais um bloco de redstone. Lembrando que você pode também, ao invés do slime, usar o mel, ok? E você vai fazer esse mesmo esquema até chegar lá em cima. Quando chegar aqui em cima, você vai fazer o seguinte, presta bastante atenção, você vai colocar o último bloco de slime que tem que estar aqui mirado junto com o vidro aqui, ó, com esse bloco de espaço aqui embaixo e do lado dele você vai colocar um bloco de redstone. Aqui na frente você vai colocar um bloco normal e uma redstone, ok? Então aqui nosso sistema já está ativo e se a gente for lá embaixo, ó, e desativar aquela alavanca, olha só o que vai acontecer. Você vai puxar aqui tudo para baixo, lá em cima a redstone não vai estar mais ativa. Agora aqui a gente pode quebrar essa alavanca e colocar o botão novamente que já vai estar funcionando. Se você quiser fazer aqui com a tocha ao invés do bloco de slime ou do bloco de mel, em cima desse bloco aqui, ó, você pode colocar uma tocha, um bloco e uma tocha. Uma tocha, um bloco e uma tocha até chegar lá em cima, ok? Quando ele chegar lá em cima, ele vai estar exatamente já debaixo daquele ejetor lá que a gente precisa e assim o nosso sistema já vai funcionar. A única diferença aqui, na verdade, é que ao invés de chegar abaixo do ejetor, vai chegar abaixo desse bloco aqui, ó. Então você tem que colocar a redstone nele para ele ativar e desativar corretamente. Agora aqui atrás, nesses trilhos elétricos que a gente colocou aqui, pode ativar todos eles. Coloca uma alavanca e ativa. É só contar um e no segundo você colocar, um e no segundo você colocar. E todos esses trilhos aqui em cima tem que estar ativados. E agora, para finalizar, o último sisteminha que é o sistema de você poder jogar o carrinho de volta lá para cima e é o seguinte, aqui você vai colocar, ó, dois baús, pode quebrar esses blocos aqui. Você vai colocar um funil mirado nesse bloco de cá. Aí aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Se o funil vai vir nessa altura aqui, certo? Beleza. Então aqui a gente vai colocar um liberador mirado aqui para dentro desse tubo que a gente construiu, ó, que vai levar os itens lá para cima. Vamos retirar esses blocos aqui de demarcação que eu coloquei. E aqui você vai colocar o funil, opa, agora sim, mirado, o funil desse baú mirado aqui nesse liberador, ok? Eu recomendo que você coloque algum tipo de bloco ou até mesmo fornalha aqui para evitar qualquer tipo de lag aí no seu mundo. Então você pega a fornalha, pode ser a fornalha normal, a fornalha potente e coloque aqui em cima para o funil parar de tentar pegar qualquer bloco aqui de cima. E agora aqui a gente vai fazer um pequeno sistema que assim que tiver qualquer item aqui, já vai mandar ele automaticamente lá para cima. Vamos puxar só mais um pouquinho assim. Aqui embaixo a gente vai colocar uma areia das almas para a gente fazer o elevador de água daqui a pouco. Aqui a gente vai colocar um bloco de apoio na lateral, um comparador, um pedregulho na frente, um outro bloco assim na frente. Vamos colocar um repetidor. Vamos trocar esse bloco aqui por um bloco maciço, não pode ser o vidro. E agora aqui nesse bloco de cá, ó, a gente vai colocar um observador mirado nele, ok? Bom, exatamente, vai ficar exatamente assim, ele vai ficar ativando e desativando, só que aqui, ó, você vai colocar um, dois, três, pode quebrar esse bloco do meio e agora você vai colocar um pistão aderente assim e aqui embaixo é só colocar um bloco normal. Então assim que eu jogar um item aqui, ó, vou jogar essa pedra lisa aqui, já vai jogar ali embaixo, aqui, certinho, e o pistão já vai puxar o observador. E agora, para finalizar, você vai precisar apenas de um balde de água, você vai ter que encher esse tubo inteiro de balde de água. Tem duas formas de fazer isso. Três, na verdade, com gelo, você vai quebrando o gelo camada por camada, ou você também pode colocar balde de água bloco por bloco, ou você coloca um balde de água aqui e lá embaixo você troca a areia das almas por qualquer outro bloco, pode ser areia, você vai colocar a alga até lá em cima e vai quebrar essa alga depois para formar uma rede infinita de água. Se tiver certo o que você fez, vai dar essas bolinhas aqui em cima, você vai pegar aqui um botão, vai colocar esse botão aqui, você pode retirar essa última água aqui que a gente colocou aqui em cima, vai colocar esse botão e um balde de água para empurrar o item para lá. Não se esqueça de fechar isso aqui, senão o item vai sair voando aqui e você vai perder ele para sempre. Caber, faça as ordens de jogar um carrinho aí embaixo para a gente, por gentileza, para ver se está funcionando 100% aqui em cima. Maravilha, os carrinhos estão chegando aqui certinho e agora os carrinhos tem que vir parar exatamente nesse ejetor de cá, então está funcionando aqui maravilhosamente, está até enchendo esse funil aqui e agora já está funcionando, já temos os aldeões ali certinho, é só apertar aquele botão lá de baixo para ativar o carrinho, pegar o aldeão e descer para a nossa primeira câmera. Caber, aperta o botão aí para a gente ver se está funcionando aqui tudo certinho, por gentileza. Tá, vai, bomba! Apertou, pegou o aldeão, desceu, maravilha, vamos ver se vai cair no lugar certinho, caiu e agora sim a gente até pegou a programação que estava aqui do lado, não é bom usar a fornalha potente, usem a fornalha normal para não bugar a sua farm, isso aí é importante de dizer, ó, vou colocar a fornalha normal aqui porque ele já até roubou a outra profissão ali. Então é isso, Caber, esse é o sistema inteiro, eu sei que o vídeo ficou grande, mas esse sisteminha aqui, cara, é um sistema muito bom, muito simples de fazer, muito compacto e muito fácil, inclusive já tem até aqui um aldeão aqui para a gente trocar um fazendeiro, lembrando que para poder ter o desconto é só você curar esse aldeão aqui, utilizando a poção de fraqueza e de maçã dourada que ele já vai dar desconto. Caber, considerações finais? Não vou fazer uma dessa aqui, velho. Você vai querer fazer lá no seu mundo? Com certeza, nossa que praticidade, transportar a vila, a gente tem que ter uma paciência braba, né? Muita, muita paciência. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se você ainda não deu like, não se inscreveu nesse canal, por favor, ajuda a gente, deixa o like, se inscreve, principalmente se você gostar desse tipo de vídeo aqui, beleza? Deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam dessa belezinha e se vocês querem alguma farm, alguma coisa aí para nós construirmos para vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho